Que saudade da cartinha do luar No meu sertão Que saudade das serestas Com a viola na mão Lembro dos fins de semana Do namoro no portão Meu diploma vem da roça Dentro do meu coração Sou doutor com minha enxada Quando vou abrar o chão Sou doutor com meu arado Semeando a plantação Sou matuto de verdade Sou doutor com a amizade Sou caboclo do sertão Sou doutor com minha enxada Hoje na selva de pedras Quando vou abrar o chão Sou doutor com meu arado Semeando a plantação Sou matuto de verdade Sou doutor com a amizade Sou caboclo do sertão Sou doutor com a minha enxada Quando vou abrar o chão Sou doutor com meu arado Semeando a plantação Sou matuto de verdade Sou doutor com a amizade Sou caboclo do sertão Sou doutor com meu arado